Lança, lança, lança. No fim de semana passado, meus amigos, decorreu no Grande Porto um mega evento musical, o De Bandada. Eu estive lá a ver concertos, a conhecer pessoas, a falar com bandas, sou espetacular. Aqui estão as imagens. E viemos à minha casa, precisamente ao centro de Porto, espreitar o ótimo De Bandada, que como vocês podem ver, já está a decorrer. Pedro, como é que surgiu este conceito da De Bandada? Bem, surgiu o ano passado. A ideia foi fazer uma apresentação dos artistas, das obras que tinham sido editadas o ano passado no Ótimos Discos, que é uma editora que a Ótimos tem para ajudar a viabilizar música portuguesa, que hoje já não encontra com facilidade editoras tradicionais. E resolvemos fazer uma festa na cidade do Porto, no centro da cidade do Porto, onde os concertos eram todos gratuitos e onde podíamos escolher várias dessas bandas. Samuel, quais são as expectativas para esta demandada? Nenhuma, mas isso é muito bom. O facto de ter gente a entrar para ver os teus concertos, se calhar sem te conhecerem, falo do meu caso à partida, que sou um gajo, apesar de ter um nome esquisito, não deveria ser muito conhecido. É fixe não ter qualquer tipo de expectativas, não saber para que público é que vou estar a tocar. Qual é que é o teu maior medo? Que te atirem alguma coisa, que te insultem, ou isso para ti é tipo qualquer coisa ao pequeno almoço? Eu a primeira vez vou tocar na barbearia, aquilo tem um... Estou envidraçado, as pessoas podem me atirar coisas, mas não me vão acertar, por isso é um descanso. Eu vou ficar da altura do Samuel, peraí. Sim, Samuel, continua. E depois tenho medo de cães pequenos, mais nada. É só isso? Sim, só de cães pequenos. O que é que viste ver em especial? Olha, vim ver Nuno Prata, vou ver Samuel Luria, porque me disseram que era bom, mas eu ainda não conheço propriamente bem, e a seguir pelos vistos vou ver We Trust. E pronto, e é isso. Acho que fazes muito bem, Catarina. Vamos as duas ver. Vamos as duas. André, depois de teres escrito aquela música para mim, não é? Aquela super fofinha, qual é que é o teu próximo passo? Bem, Catarina, Carolina, Carolina. Cláudia, o próximo passo vai ser tentar escrever outra igual, desde que tu gostes. Obrigada, André. Nós temos um futuro pela frente. Olha, estou muito feliz porque vou tocar na porta da Torre dos Clérigos, o que para uma tripeira é uma honra inigualável. Para além disso tudo, acho muito bonito o próprio conceito de haver vários concertos espalhados, por cada canto da cidade e também de vários estilos de música. E acho que isso fazer parte desse circuito todo do concerto é quase como estar dentro de uma festa, é quase como se fosse um São João mais pequeno. medo do avião, medo do avião, medo do avião, medo do avião. Olha, o que é que tu estás a achar desta bandada? Estou a achar espetacular, deviam haver cenas destas mais vezes, porque assim o pessoal está para juntar, dá para ver o pessoal que eu não beijo pai há cinco anos e encontrei-vos aqui. Sinceramente, acho que a banda deste ano está muito melhor organizada do que no ano passado. faz bem ao pessoal conviver umas pessoas com as outras e ouvir música portuguesa, que acho que é bastante importante também. Olá, amiga! Olá, amiga! Como é que é, amiga? Estás a curtir? Estás bem! Gosta mais desta música assim mais animada? Gosta mais do rock'n'roll? Gosta do quê? Gosta, Xambul, que bonita! E aí com a dona Tina do Américo nós ficamos a dançar até de manhã? Vamos ficar aqui até de manhã? Vamos! É isso, meus amigos! Tina do Américo! Alright! Já conhecias aquela senhora? Não! Adorei! Por acaso, olha, muito fixe! Impecável! Muito bom, sim, senhora! Olha, gostei muito! Também gostei muito! Veste ter vindo neste fim de semana! Então não podia! Pois, estiveste nas corridas! Coisas a acontecerem!